O meu nome é Pedro Francisco, estou no Ministério da Educação há seis anos. Sou o Paulo Claro, trabalho aqui há 21 anos, vim em novembro de 2000. O meu nome é Elsa Moreira, trabalho no Ministério da Educação, número 134 de GEC e GF, há cerca de seis anos. E no dia 1 de março, vim para me apresentar no meu posto de trabalho, na qual fui impedida de entrar ao serviço. Mediante transmissão de estabelecimento que estava prevista na lei, houve um concurso público no Ministério da Educação, IGF de GEC, em que seria uma transmissão de dia 28 para dia 1 de março. A empresa noite e dia não contactou os vigilantes até ao último minuto de dia 28, oficialmente, trazendo uma nova equipa e tomando conta da instalação. A nova empresa, noite e dia, ganhou o concurso, chegou ao cliente e parece que a intenção era não ficar já com ninguém. A empresa é a noite e dia, ganhou o concurso ali no Ministério da Educação e não nos informou que não ficávamos lá a trabalhar. Até nos pediram o número do fardamento, estávamos à espera da farda. Chegou à meia-noite, levaram vigilantes deles e colocaram o meu colega à meia-noite do seu local de trabalho lá para fora. E às sete da manhã fui eu entrar também ao serviço, também fui impedida de entrar. E estamos desempregados à espera de voltar para o nosso posto de trabalho. Temos direito à transmissão pela lei e é isso que quero. Somos três vigilantes, não aceitámos a situação, continuámos a apresentar-nos na nossa escala de serviço e estamos a lutar pela transmissão de estabelecimento, que é o que está descrito na lei. Isto é uma vergonha, empresas destas, para estarem a tomar conta de sítios destes, a prejudicar o cliente e a prejudicar os outros vigilantes. Espero do Ministério que mandem o contrato abaixo e que voltemos ao nosso posto de trabalho, nos ajudem porque também têm esse dever, porque isto é uma ilegalidade, o que estão a fazer. Agora estamos a contar com o Ministério e com o cliente que quer que nós continuemos. Aliás, disseram-nos isso, sempre nos disseram isso, ficaram também admirados da gente não ter ficado. Queremos manter o posto de trabalho, os três vigilantes e é por isso que estamos a lutar, sim. Nós temos direito a isso e estamos a lutar pelo nosso posto de trabalho. Estamos à espera de voltar em breve aqui, para a alegria de toda a gente aí, daqui dos nossos colegas, daqui dos outros postos, para a alegria de todos, não tenho dúvidas nenhuma disso.